Hoje nós vamos falar sobre as linhas que não quebram nunca. Você solta a pipa com essas linhas? Você acha que você é um cara consciente? Você é um cara firmeza? Você está contribuindo para a pipa? De que forma? Vamos falar sobre essas linhas hoje aí, vem comigo. Talvez você nem saiba que essas linhas existem, né? Mas tem gente soltando pipa aí com linha que não quebra. Tem que ficar ligeiro, porque senão o bagulho vai ficar louco. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Salve, salve aluno, bem-vindo à Escola de Pipeiros. Hoje é segunda-feira sem lei aqui da Escola de Pipeiros. O nosso Pipeiros Podcast semanal. Por enquanto, com uma pessoa só. Podcast é esse bate-papo que a gente tem. Eu e você, você e eu, vocês me mandam o tema. Eu vou lá e falo sobre, vocês falam o comentário de vocês aí. Eu sempre tento dar minha opinião de uma forma que ela fique bem lúcida para que vocês possam comentar aqui embaixo, certo? Sem influenciar ninguém a nada. Aqui a gente sempre quer trazer informação de um jeito certo, bacana e contribuir positivamente para a pipa e para a sua alegria no seu dia a dia. Para o seu bem-estar, para a sua felicidade de alguma forma. Só que hoje nós vamos falar de um tema, daqueles polêmicos, como foi o das fibras, né? Nossa, fibra deu o que falar. Tem um monte de gente falando até hoje que não pode pipa de fibra, que os latão ficou maluco, que não sei o quê. Mas enfim, é só uma forma de reflexão. E hoje eu vou falar para vocês sobre linhas. As linhas que não quebram. Como assim, professor? Tem linha que não quebra? Tem gente soltando pipa com linha que não quebra? Se você não está sabendo, eu vou te falar. Mas antes eu tenho que contar um pouco da história das linhas para você entender a evolução das linhas. Com certeza você soltou pipa com isso aqui, ó. Linha de costura, saco de batata, certo? Linha de lã, linha de crochê. Essas linhas quebravam muito fácil. Linhas finas, embolavam fácil, zoavam tudo ali no chão. Você perdia rapidinho. Nem a desses tubinhos, a daqueles carretéis pequenininhos, mas fazia a alegria de muita gente. Dessas linhas aí que eu falei, saco de batata, linha de costura, crochê, linha de... Enfim, essas linhas aí. Tinha uma linha que as mães usavam para costurar, que é essa linha aqui, ó. Era da Coach Corrente. E pode ler aqui, ó. Linha para máquina 10. Que era uma linha um pouco mais grossa. Essa linha aqui era usada para costurar calça de trabalho, aquelas calças de sarja, pessoal de empresa, essas coisas aí. As mulheres usavam essa linha para costurar. Essa linha, com o passar do tempo, como a gente foi vendo que ela era mais forte, ela embolava menos. O pessoal, na década de 70, 80, começou a usar ela para soltar pipa. Porque ela era uma linha mais resistente do que as outras que a gente tinha. Então, realmente, ela era mais forte, tá? Porém, lá todo mundo tinha acesso, porque era uma linha cara e o negócio foi... Era difícil de ter. Mas essa foi a nossa primeira linha para pipa. Tanto que ela ganhou uma quantidade maior, porque o pessoal, acho que deve ter visto no marketing na época, que o pessoal gostava de mandar mais linha para soltar a pipa. A pipa tinha que ter uma certa distância para entrar no vento e tal, para gerar toda a parte física da pipa lá, para ela poder subir. Ela tinha que ter uma certa distância. Então, eles criaram outro carretel, que era esse daqui, ó. Esse é o tradicional carretel da linha escorrente para pipa. Corrente 10, 400 e poucos metros, 500 jardas. Então, nós saímos desse, desse daqui, linha de costura, para esse daqui, que é a linha olho, também que era de costura, e virou uma linha de pipa, certo? Que era o carretel dos pequenos. Para esse grande aqui, que era o carretel dos grandes. Essa linha aqui já é forte. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela veio para a colorida das linhas correntes, ó. Ela saiu lá da... Da cor branca e com a evolução ela ficou colorida. Mas essa daqui já é mais forte, ó. Tá? Aguentou pipa de 70, de 60. Tem umas barracas de um metro antigamente. O pessoal soltava com essas linhas aqui. Mas o tempo foi passando. Décadas de 80, 90. Começou a surgir os carretéis de mil jardas. Mil e quinhentas jardas das linhas correntes. Até chegar, por volta de dois mil e três para frente ali, os carretéis de seis mil jardas. Seis mil jardas de linha de pipa, cara. Impressionante, né, meu? Quem diria que nós íamos ter tanta linha assim? Quem não tinha linha de dinheiro para comprar um dos grandes, um dos pequenos, ia ter tubos de seis mil jardas. Eu acho isso maravilhoso. Essa daqui é uma linha 10 também, ó. E ela já é mais forte. Ela foi evoluindo a linha. A linha foi evoluindo. Ela foi ganhando mais força. A necessidade do pipeiro pedia que as linhas tivessem mais força para ele poder soltar as suas pipas. Eu não sei exatamente por quê. Porque o tamanho das pipas continuavam os mesmos. As pipas mais soltadas hoje não são pipas de um metro. Entendeu? Não são pipas de 90 centímetros, 70 centímetros. As pipas mais soltadas ainda são as pipas de 55. 50, 55, 60. São as medidas tradicionais. É as que mais você vê por aí. Então eu não sei por que a necessidade exatamente do cara criar linhas cada vez mais resistentes. Mas, nós saímos daquela linha 10 ali e viemos aqui, ó. O tubo de linha 4. Deixa eu pegar aqui. Que deu um bololô aqui, ó. Olha aí. O que aconteceu com o tubo, ó. Pronto. Resolvido. Viemos aqui pro fio 4, certo? Esse fio aqui já é mais forte, tá, ó. Mais grosso, mais resistente. Tá vendo? Então, ó. Viemos pra cá. Pra linha 4. Certo? A própria linha 4, se você for procurar no mercado, existem diversas marcas hoje em dia. E algumas marcas são um pouco mais fortes do que as outras. Tá? Então, se você pesquisar aí as marcas de linha que nós temos disponível, você vai ver que tem linhas que são mais fracas e você vai ver que temos linhas que são mais fortes que as outras. E isso influencia, né, na escolha, no preço, na decisão dos pipeiros. Então, essa linha 4 que eu tenho aqui, ela é uma linha intermediária. Eu gosto dela por quê? Porque ela quebra. A linha tem que quebrar. Ela tem que quebrar. Vocês viram que todas que eu mostrei até agora pra vocês quebram, né? Então, nós tivemos a evolução lá. Linha de costura, linha 10, pequeno. Linha 10, caeta é o grande. 1.500. Tiramos ainda a linha 24. Entre a linha de costura e a linha 10, tinha a linha 24, mas nem tem aqui. Pouca gente usou também, então nem mostro. Aí nós viemos pro tubo de linha 10 de 6.000 jardas e viemos pro tubo de linha 4. Tirando essas duas, teríamos uma outra evolução da linha, que é o tubo de linha 1. A linha 1, ela seria tipo 3 ou 4 vezes mais forte do que a linha 4. E pra mim, sinceramente, já é uma puta ignorância. Uma linha que já é 3 ou 4 vezes mais forte que a linha 4, pra mim já é ignorante. Pra mim já não serve pra soltar pipa na cidade, porque aí você começa a arrumar. Você sabe o que você vai arrumar? Problema, amicão. Você começa a arrumar problema pra sua vida. Por quê? Imagina lá, você soltou seu pipa, me roscou na antena do vizinho. Com essa linha, vai quebrar. Com essa, vai quebrar. Com essa aqui, a linha vai quebrar com certeza. Com a linha 4, vai demorar um pouco mais, mas vai quebrar. E com a linha 1? Com a linha 1, vai quebrar a antena, rapaz? Vai ficar quebrou a linha, a antena do vizinho. Aí você começa a ter problema. Você começa a arrumar problema. Aí o pipa deixou de ser diversão e começou a arrumar problema. Não contente com isso, você acha que os caras pararam por aí? Pulufas. Não contente com isso daí, certo? Desenvolveram outra. Começou a aparecer as linhas de nylon. As linhas de nylon, quando apareceram as puras, elas vieram pra substituir a linha pura tradicional, porque era mais barato. E elas não... Até que tinham uma qualidade boa, não esticava e tal, só que elas quebravam. Você fazia assim, ó, pulufa, ela quebrava. Talvez elas fossem até um pouco mais fracas do que uma linha 4. Ela estaria entre a linha 10 e a linha 4, ali no meio termo, ali. Aí os caras vieram com essa. Essa daqui é uma linha 045. Ela está com abrasivo, ou seja, ela tem um corte, certo? E, mano, isso daqui não quebra, velho. Ó, eu faço força pra caramba, ó. Aqui assim, ó. Não quebra, velho. Ela é muito forte, cara. Pra você quebrar ela, tem que ter muita força mesmo. Muita força. Aí os caras já extrapolaram. Tá ligado? Já extrapolaram tudo. Essa linha branca, então, pior ainda, cara. Ela é mais forte, é uma linha 060. Ela é mais forte do que essa outra aqui, que é a 045. Aí os caras... Pô, eu falei, bom, pararam por aí, né? Os caras não vão inventar mais nenhuma palhaçada, não, né? Eu achando que não, os caras me aparecem agora com uma linha de costurar, sapato, sei lá, colchão, tem que ser dizer que essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, a espessura dela é fina, tá? É uma linha 0... É uma 030. E a que os caras estão usando aí é da mesma espessura de uma linha 4, cara. Vou ganhar um barbante. E essa daqui já é difícil de quebrar, cara. Ela é forte, ó. É uma linha 030. Essa daqui é uma 030, mas ela tem a força de uma linha 4. Essa outra que eu tô falando pra vocês aí, ela tem uma espessura de uma linha 4. E ela deve ser umas 10 vezes mais forte do que a linha 1. qual a necessidade de uma parada dessa? Vamos entender o jogo. Vamos entender o jogo. Nós estamos saindo... Os caras vieram aqui semana passada brigar comigo porque eu incentivei os pipeiros a fazerem... a usar fibras em alguns modelos de pipas tradicionais de São Paulo. E essa mesma galera é a galera que usa uma linha que não quebra. Porque ele tem que soltar uma pipa de 1 metro. E ele não quer que a pipa dele quebre, a linha dele quebre. Entendeu? Você entendeu como funciona o bagulho? Quer dizer, não contribui de forma positiva nenhuma pra pipa. Só quer que a pipa se lasque. Ele quer se divertir, postar os bagulhos dele no TikTok, no Instagram, quer fazer família, mas não quer contribuir pra pipa. E vocês, a grande maioria, apoia esse tipo de coisa. E só que amanhã quando der um BO, aí vocês vão vir aqui no meu canal, vai vir no canal do outro ali, do outro ali, ou vocês não fazem nada. Fazer o quê? Eu tô falando pra vocês, ó, faz um tempão, rapaziada. Pra vocês começarem, eu não tô falando pra vocês ir lá e arrumar briga. Eu tô falando pra vocês ir lá e botar o cara. Não façam igual essa galera que bota a regra. Pare de seguir, pare de acompanhar, porque se o cara não tá contribuindo pra pipa ali de forma positiva, por que que você vai acompanhar um cara que vai destruir o bagulho que você mais gosta de fazer? Fala pra mim. Com qual intuito é isso? Eu não entendo isso. Eu não acompanho esses caras, eu não sei nem o que eles fazem. Os vídeos chegam pra mim, os textos, as cagadas chegam porque chegam pra todo mundo. Mas eu não fico indo lá apoiar, eu não vou lá dar abracinho, eu não vou lá gravar videozinho, eu não vou lá dar beijinho no rosto, eu não vou lá fazer amor, eu não vou lá fazer nada. Eu quero, ó. Porque se você não dá atenção, se você não dá luz pros caras, que graça tem? O cara vai ficar mostrando um bagulho que ninguém quer ver. Entendeu? Então faz do jeito mais conceito possível, se afasta, sai de lado, deixa brincar sozinho. É que nem quando o pessoal vai com essas linhas aqui no evento, ó. Todo mundo, a gente vai lá e briga com os caras. Eu não brigo, eu saio de perto. Pra que eu vou brigar? Deixa lá o bobão lá, aí ele me corta duas vezes, eu já vejo que ele tá com essa linha de nylon aqui, aí o que eu faço? Pego minha rapaziada, vou pro outro canto, o cara fica lá brincando só ele sozinho. Porque quem não sabe brincar brinca sozinho. Eu não tenho que mostrar pro cara que eu sou melhor que ele. Ele tá fora do jogo. A regra é essa daqui, ó. Entendeu? Essa é a nossa brincadeira. É com isso daqui que a gente se diverte. Se o cara chega com essas linhas de nylon aqui, eu não vou proibir ele. de criar essa regra pra proibição. Entendeu? Eu nem tenho direito, ele brinca com o que ele quer. Só que eu não concordo. Então eu saio de perto, eu me afasto, eu vou pra outro lugar, eu vou pra onde essa pessoa não está. E aí ela vai ver, ou ela se adequa ao jeito de brincar correto, ou vai ficar soltando sozinha lá. Entendeu? Então sem brigas, sem guerras. Mas aí eu vou te dar duas situações. Mas antes de eu dar duas situações, você já não dá escola de pipeiros, o que você acha desse tema aqui? Coloca nos comentários, porque é nosso podcast. Eu tô falando aqui e cheguei aqui nesse ponto já, vocês já escutaram bastante história, agora já pode começar aí a escrever sua opinião enquanto você escuta o restante. Certo? Você já pode colocar aí embaixo nos comentários, aproveita, já mete o dedo no like, porque é isso aí, me ajuda, garante a presença na aula de hoje, fortalece o canal pra espalhar pra outras pessoas. Se você é novo, sem problema nenhum, tá chegando agora, chega junto, tamo junto, já clica aí no inscreva-se pra você pertencer à família da escola de pipeiros, pra você acompanhar toda segunda-feira, outros vídeos na semana, e tem mais 600 vídeos aí pra você acompanhar aí, aprender e fazer o que você quiser com eles aí, tá? Não dá pra você fazer muitos pipas, muitos modelos, muitos aprendizados, então, manda bala aí, se inscreve no canal e vamos lá. Então, vou colocar duas situações pra vocês agora, imagina lá, pipão voou, veio lá, com uma linha dessas daqui que não quebra, pá, um monte de xepeio embaixo no resgate, pum, pegaram lá, pipa passou por cima dos fios, aí começa lá, puxa daqui e puxa de lá, puxa daqui e puxa de lá, puxa daqui e puxa de lá, e aí a rede elétrica lá, dá, ué, 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 aí vai e encosta os fios, pum, explode tudo, aí machuca uma pessoa, e aí, legal isso daí? É isso mesmo? É dessa forma que vocês querem contribuir pra pipa? Não, né? Imagina uma outra situação, você tá lá, pá, soltou seu pipa, voou pra um lugar que não tem xepe, que é que nem meu bairro aqui, meu bairro não tem xepe, aí voou lá pro bairro de baixo, lá pá, aí uma criança vem e pega uma linha dessa aqui, e fica lá, ou um idoso, ou uma pessoa que tá passando na rua, só não quer ver a linha ali pra não machucar o motoqueiro, pra não machucar ninguém, a pessoa tenta tirar, aí fica lá, aquele vueco, vueco na árvore, vueco, vueco na árvore, e num fio, aí encosta um fio no outro e puf. Cabeça, rapaziada, tem que ter cabeça, mano, não é só botar o pipa no óculos, fica de bocão aberto, não, entendeu? Tem que saber o que tá fazendo, pô, é legal, um monte de coisa legal que vocês aplaudem aí, quebram a linha, mandam a pipa embora, pô, da hora, mas e daí? Tá contribuindo pra quê? Daqui uns tempos acaba o bagulho, aí vocês vão ficar chorando, engano, vai ficar reclamando de coisas que passou e vocês não fizeram nada, então, pô, para de reclamar e começa a fazer, tem atitude, tem atitude, faça, se afasta, sai de perto, se você é dos caras que gostam de chegar e trocar ideia, chega, troca ideia, entendeu? Ah, pô, vamos contribuir de forma positiva pro bagulho, ah, mas os caras querem soltar a pipa de um metro, cara, se não tem, não dá, não dá, tem a linha 1 aí já no mercado, entendeu? Que já foi feita justamente pra essa turma aí, que gosta do gigantismo, agora, se extrapolou a isso e você gerar um problema, saiba que você é o causador do problema, se você tá usando isso e aconteceu alguma coisa, você é o responsável por isso, só que você vai prejudicar todo mundo, é uma coisa que se um faz, todo mundo é prejudicado, então, se ninguém fizer nada, vai todo mundo se prejudicar, depois não adianta chorar, tá certo? Então, fica aqui o vídeo de hoje, se você tem a sua opinião, coloca aí embaixo, eu respondo, eu curto, coloca aí que a gente continua conversando, durante a semana, até os próximos, belezinha? Tudo tranquilo? Então, deu pra vocês entenderem, certo? Então, cuidado com o que vocês usam, um outro exemplo que eu vou dar pra vocês, fio branco, eu e alguns amigos meus da equipe, da escola de pipelos, que solta comigo, decidimos não usar mais linhas coloridas, por qual motivo? Porque a linha branca, ela aparece de dia, de noite, ela aparece no chão preto, ela aparece se pendura na árvore, ela aparece de frente com o carro, a pessoa consegue ver isso daqui, esticado de um lado pro outro, dá tempo de ela ter uma reação, e sair da frente, ou desviar, ou mesmo pegar e quebrar, se você solta com uma assim, se você solta com uma colorida, a chance já diminui, a pessoa não vai ver, ela pode se machucar, aí pode, você pode se machucar, entendeu? Então, é uma coisa de exemplos, eu tenho evitado soltar com linhas coloridas, estou soltando só com linha clara, pra ajudar, na minha visão, e principalmente de outras pessoas, que não tem nada a ver com a pipa, então pelo menos você dá uma chance, pra pessoa ver, e sair da frente, ou quebrar, ou tirar da frente dela, então isso contribui de forma positiva, contribui de forma positiva, mas eu estou falando que eu faço isso, não estou pedindo pra ninguém fazer, só estou dando um exemplo do que eu faço, se você acha que é uma boa adotar a prática também, adote, porque aí são mais pessoas, contribuindo de forma positiva, tá certo? Então, tamo junto, nos vemos no próximo, é pipa terapia, fui. Tchau, 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 Tchau,